Presidente, certa feita, e já tem pelo menos uns dois meses, eu ocupei essa tribuna para dizer que o governo Bolsonaro parecia em fim de festa. Já foram dois meses e parece que o fim da festa só vai aumentando. Na época, eu fiz uma comparação, deputado Pindaré, fiz uma comparação daquela noitada em que alguns beberam muito. E quando vinha chegando o final da festa, eles estavam ávidos para continuar a festa, mas a festa estava acabando. Então, estes que beberam muito, começaram a tomar cerveja quente, uísque com cinza de cigarro, mistura champanhe, vai tomando. Depois, ficam com fome, vão no salgadinho, dando a comer, tudo que está lá. Enche o bucho de salgadinho. Não satisfeito, vai nos doces, põe o doce no bolso. Isso é o governo Bolsonaro. Agora eles foram a Dubai. Impressionante. Aí que eu fiquei vendo realmente o final de festa do governo Bolsonaro. Em Dubai virou Mamata em Dubai, hashtag Mamata em Dubai. Bombou no Brasil e no mundo todo. Porque é impressionante aquela comitiva. Estou fazendo um requerimento, Bira do Pindaré, fazendo um requerimento para saber quem foi, por que foram convidados, qual o tamanho desta farra em Dubai, quem está pagando, de quem que são os cartões corporativos ou o cartão corporativo, quem pagou a passagem, porque tem coisa muito estranha lá. Lá tem um desembargador que está lá, desembargador carioca, Marcelo Burraten, que foi ele quem anulou o processo do filho do Bolsonaro, das rachadinhas, do Flávio Bolsonaro, quando era deputado no Rio de Janeiro. Tem um vereador de Belo Horizonte que estava fazendo piada. Diz que queria vender o Cruzeiro Esporte Clube, que é o time dele lá em Minas Gerais, que estava falido, para um sheik. E aí o sheik deu risada, disse que comprava. A farra em Dubai. Foram fazer de tudo lá, menos servir ao Brasil. Enquanto isso, nós estamos aqui vendo o Enem correndo risco, como disse agora o deputado Reginaldo Lopes. E nós queremos saber por que estão interferindo nas provas do Enem. O ministro tem que vir aqui. Senhor presidente, eu peço mais um minuto, porque tem que cobrar também. Cadê o ministro Paulo Guedes? Tinha que vir aqui hoje para dizer na Comissão de Trabalho e Administração Pública por que ele ganhou tanto dinheiro com offshore no exterior, já são 16 milhões só numa conta, e ele não vem explicar por que se enriqueceu tanto. E nós estávamos esperando ele na Comissão de Trabalho, mas ele está na mamata em Dubai, também está na festa lá. E o presidente fica de lá, deputado José Hilda, ameaçando o povo brasileiro. A ameaça dele agora é que ele vai aprovar a PEC 32. Mentira! Ele não tem voto para aprovar a PEC 32, o Lira sabe disso, porque só faz mal ao povo brasileiro. Fora Bolsonaro, ninguém aguenta mais.